Ministro, para o pessoal, esse grande número de apreensões de dinheiro que seriam usados para compra de voto, isso é preocupante para a justiça eleitoral, ministra? Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos antes dessa eleição dados concretos sobre dinheiros. Então daqui para frente nós vamos nos desmerar, o Ministério Público, as Forças de Segurança e o Judiciário para cada vez mais a gente ter dados. O presidente Roberto Barroso tem se empenhado no CNJ, não é isso, presidente? Vim adotar estatística para a gente ter como trabalhar. Nós não tínhamos dados no núcleo de segurança das eleições, em junho foi exatamente para chegar a isso. Agora nós temos todos os órgãos de segurança junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público trabalhando para apurar. Então nós tivemos no período eleitoral, com a apreensão só pela Polícia Federal, de 20 milhões em espécie e mais, pouco mais de 20 milhões em outros bens, todos eles iniciatamente manipulados, e agora nós vamos trabalhar com isso para ver como é que nós podemos nos desmerar para o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro. Obrigado.